Faz isso no vídeo, faz isso no vídeo Eu sou a Mandis, eu sou a Mica E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre viagens Eu adoro Quem não gosta, né, Moura? Por favor É isso aí Galera, vocês gostam de viajar? Sim! Quem não gosta, na verdade? Eu amo viajar Ah, eu também gosto bastante, gente Ah, se pudesse, eu trabalhava viajando Trabalhava Ah, eu já não sei Ainda levava a viagem Levava a minha filha comigo pra viajar Ela não quer nem saber de mim hoje Hoje ela não bebeu nada não, viu, galera? Ela é louca, tá assim assim Tem jeito não Já tentei, mas não consigo Suas viagens são a trabalho ou a lazer? A lazer Viajei poucas vezes a trabalho, na verdade, acho que só umas duas vezes Mas a maioria das viagens é pro lazer mesmo A gente escolhe, vai pra algum lugar bem bacana, curtir e se divertir bem Ah, precisa, né? Todo mundo precisa de um tempinho Para quais lugares você já viajou? Eu já viajei mais pro sul do Brasil Eu morei um tempo em Curitiba Então eu viajei pra Floripa Eu viajei pra Blumenau Viajei pra Junville Algumas cidades ali também Ali na Grande Curitiba também já fui E o único lugar que a gente não foi ainda foi pro Nordeste, né, Miguel? Mas eu não Quem sabe, futuramente nós não vamos pra... Coloca aí no comentário, gente Vocês querem que me queimando e vai pro Nordeste? Sim Vocês querem que me queimam, gente Você imaginou a gente no Nordeste? Branca desse jeito, queimando o couro Mas vai voltar vermelhinho Parecendo a Peppa Pig A Peppa Pig Aí a gente faz um vídeo e coloca a Peppa do lado Pra vocês verem a mera semelhança Vai ficar louco Conte sobre a melhor viagem que fez A melhor viagem que eu fiz? Melhor? Qual foi a sua melhor? Com todas Que eu gosto de viajar Então pra mim não teve nenhuma viagem ruim Saiu da rotina já tá bom Ah, é Mas eu acho que a melhor que eu fiz Ou que foi, tipo, a mais, assim, aventureira Foi uma viagem que eu fiz de moto Pra Serrada Graciosa Caraca Foi muito gostoso A bicha? A aventureira, né, gente? A gente falou que quase eu adoro aventureira Fala sobre a pior viagem que você fez Pior? Pior viagem Foi vindo pra São Paulo Quando eu morava no Sul E... Gente, sem condições O trânsito de São Paulo Ai, que merda, sabe? Ai Era carnaval Então tava próximo do meu aniversário E eu ia passar em São Paulo aqui com a minha família E... Quando chegou ali perto do Tietê, né Que tem ali o... Ou aquele negócio que faz o carnaval Como é o nome? Não sei São Bódromo Isso Tem São Bódromo E ali perto do Tietê Gente, eu fiquei quatro horas, assim Pertinho da rodoviária do Tietê Pra conseguir chegar no Tietê Porque tava assim, lotado Daqueles carros alegórios Por causa da alegórios na rua, meu Deus E os negócios... Ó, aquele fervo Então assim, foi super tranquilo Saí de Curitiba Vim pra cá Mas chegou aqui Da rodoviária Ali pra conseguir entrar na rodoviária O Tietê foi um inferno Fiquei, tipo, mais de quatro horas Ah, mas isso é natural, né Eu vim da praia no final do ano Eu fiquei oito horas parada Hum... Que praia foi? Pera aí que eu vou lembrar Pera aí São Sebastião Nossa Meu, uma hora e meia daqui pra lá Eu demorei oito pra voltar Caramba Então assim Tem coisas que na viagem Às vezes chega e se torna até engraçada, né Porque você fica oito horas Indo de um carro Você põe músculo Você leva lanche Você acaba virando meio que farofeira Porque você leva lanche Você leva um pouco mortandela Suco Porque você sabe que você vai ficar parada No trânsito E vai passar uma fome, né Então O problema é você der a vontade De fazer xixi, né Aí você para num acostamento E fazer o que, né, gente Perrengue de viagem É, entendeu Faz parte da viagem O que você não pode é se estressar Você tem que levar tudo na Você que escolheu, né Você que se colocou naquela situação Então Você tem que ser plena E falar, meu Demorou Curtiu a viagem A viagem foi boa Infelizmente Alguns transtornos acontecem Eu acho que é normal Toda viagem É Seus perrengues Nada é tão perfeito Ou você tem que acordar muito cedo Pra viajar Igual aquela vez que a gente foi pra São Roque, meu Era cinco horas da manhã A gente estava de pé Gente Foi pra São Roque Voltamos assim as duas Capotada Entendeu Não E essa também teve PO Nós fomos pra São Roque Super cedo De madrugadaça E na hora que a gente voltou A gente conseguiu chegar Aí nós ficamos num ponto Esperando o ônibus Mais de uma hora Pra vir o ônibus do Maria Helena Que ônibus Lazarento Esse do Maria Helena Mais de uma hora Esperando o ônibus do Maria Helena Então assim Tipo Sempre tem Seus pontos bons E seus pontos Menos bons Vamos dizer assim Mas viajar é sempre gostoso Sim Sair da rotina Da mais parecida Relembra uma situação engraçada De uma viagem Coloca aí nos comentários A gente quer saber É Vamos esperar por vocês Conta pra gente Qual que é a próxima Já passou alguma situação Perigosa numa viagem? Ai gente Já Tipo De chegar num lugar Quase meia noite Sem celular E ter que ir pra um lugar Que você não conhece Tipo Osasco Jardim Veloso Super perigoso E não saber Tipo Se ia dar certo A minha sorte É que tipo Quando eu cheguei Lá no lugar Tipo Eu perguntei Perto de uma pizzaria E a esposa do meu amigo Ela tava me esperando Na janela Então quando eu Tipo Eu bati a palma Ela já tava lá em cima Então tipo Eu consegui Me localizar Mas é bem perigoso Mesmo Sei bem Como funciona Osasco Bem bem Nível hard Qual a viagem Que vocês sonham em fazer? Se vocês acertarem Ela é Vai dizer que vocês Não sabem pessoal Nossa Nunca ninguém Ouviu falar Nesse canal aqui Só todos os vídeos Só em todos Olha Nós estamos nos planejando Pra 2020 A gente conseguir ir pra Disney Tá Então por favor Dá um like Nesse canal Vamos ver A gente não Se inscreve Ó Você aí Eu tô de olho Você que só assiste Não se inscreve Eu tô de olho Viu Manda aquele Manda esse vídeo Pra aquele seu amigo lá Que gosta de viajar Fala pra ele Vim aqui escrever Os perrengues Com a gente Isso aí Vocês gostam mais De campo Praia Urbano Eu prefiro Assim Praia É batido Porque a gente vai muito Pra praia Então só se for uma praia Praia E ia com uma praia Diferentona Né Que eu nunca fui Por exemplo Tá bem né Gente Ela vai destruir a praia Não queria falar Não Gostou de funk Gostou de funk Punk Mas Eu gosto muito assim De urbano Tipo assim Conhecer o centro De Nova York Conhecer o centro De Paris Conhecer o centro Sei lá De São Paulo Essas coisas assim Mais urbanas Me chamam mais atenção Do que Eu acho que eu gosto De outros Eu gosto da geral Não tenho preferência Acho que vem muito Do dia Do clima Do que você quer fazer E também depende Se você tá acompanhando Então Exatamente Se você tá acompanhando Se você quer ir pro Campos do Jordão Por exemplo Entendeu Você quer uma coisa Mais casal Agora se você tá Tipo Vida louca É bom Você quer ir pra uma praia Você quer ir pra uma capital Você quer ir Né Então assim Depende de como é Seu estado Naquele momento É Como eu sou sempre Nesse estado aqui Eu gosto mesmo É do solê Eu não posso opinar Dessa vez Esse eu não posso opinar E dessa vez Eu tenho que Só dessa Só o que Mudando de assunto Conte-nos Vocês preferem fazer A viagem de vocês Como? Por agência Ou vocês Fazerem o próprio roteiro? Eu acho Que dependendo Do tipo de viagem Que você vai fazer Compensa por agência Por exemplo Vai fazer uma viagem Internacional Às vezes você não tem Conhecimento Tipo Você não sabe Nada Então às vezes Compensa você Pegar algumas coisas Com agência Mas por exemplo Se é aqui dentro Mesmo do Brasil Não Você mesmo faz teu roteiro Escreve lá Apesar que a gente Tá fazendo pra Disney E a gente tá vendo Algumas coisas por fora É Então assim A gente tá vendo Quanto tem que juntar Quanto que a gente Tem que fazer Não sei o que Porque a gente Tem lugar Já vimos um lugar Até pra ficar Então assim A gente tá fazendo Meio que por fora Não sabemos Se vamos fechar com agência Ou se realmente Vamos por fora Talvez a gente Mesca um pouco Sabe Tipo fechar A passagem Algum translado Com agência Mas aí a acomodação E os passeios A gente fazia por fora Então assim Meio ou meio Depende muito Do que você quer Depende muito Do dinheiro que você tem E também do tempo Que você vai ficar Porque sei lá Às vezes você vai ficar Um mês no lugar Meu Você vai contratar uma agência Pra tipo Falar exatamente O que você vai fazer Cada dia Às vezes não compensa Até porque Fica passando Uma coisa meio Tipo Cronograma E tudo que é cronograma Não é legal Por um tempo Até você aguenta Depois já Deu É bom Tipo ser Livre É Livre Ser espontâneo Vale a pena Vale a pena Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Gente Comenta Fala quais viagens Que vocês sonham As viagens que vocês querem fazer Como que vocês fazem As viagens Dê umas dicas de viagem Pra gente Porque a gente tá querendo viajar Então Deem dicas Falem onde a gente pode encontrar Passagens mais baratas Onde a gente consegue fazer as coisas mais em conta Lugares pra dormir Hospedagem Se já foram pra Disney Fala pra gente Os parques Que são legais Pra gente poder visitar Por favor Pessoal E fiquem atentos No canal No mês de outubro Que daí vai ser vários vlogs Sobre a minha viagem Que mal Só lugares Ai gente Um lugar mais bonito E é esse o vídeo Gente Eu me empolgo Demais Deu piripaque Deu piripaque Do Chaves Beijo da Mães Beijo da Mica E até o próximo vídeo Galera Beijo da Mães